E aí rapaziada do canal do YouTube Marcos do Cortes vim aqui fazer meu passe aqui na estação Jardim Zoológico vai precisar apenas de uma foto para fazer o cartão da navegantes então você que não tem foto aquela maquinazinha aqui atrás ó estão vendo você paga 5 euros até no momento hoje 12 de janeiro 2023 e tira quatro fotos entendeu e seis fotos é seis reais ou é oito fotos beleza vou já já ali fazer meu cartão navegantes para andar em todos os metrô marcos comboios trens autocarro que ônibus aqui de Lisboa estamos juntos nós e rapaziada vem aqui fazer meu cartão de passe vem aqui nessa máquina tira tira foto aqui ó bota os cinco euros aqui e aí vai sair aqui fora tá dizendo aqui tem a foto você que não tem foto eu vou sair aqui a foto só aqui ó na hora que massa aqui na na estação Jardim Zoológico fazer o passe eu vou aproveitar e aproveitando aqui e vou mostrar onde fica a estação aqui em sete rios beleza para vocês e a estação sete rios rapaziada dessa aqui entendeu estação de comboio em cima e a do metro fica aqui na parte de baixo olha qual vocês estão vendo aí meus amigos eu estava lá na estação Jardim Zoológico mas lá você quando vai fazer o cartão só recebe com sete dias então me mandaram vir aqui na estação de Marquês de Pombal já peguei minha senha aqui ó só aguardando então você que está vindo vai tirar seu pode fazer seu cartão navegantes lembrando que na estação aqui de Marquês de Pombal você faz e recebe no outro dia beleza lembra que você vem aqui ó pega essa folhinha preenche os dados menos aqui não preenche qualquer coisa informação só pergunta no botão mesmo vale faz o pagamento e vem aqui na estação de Marquês de Pombal rapaziada já peguei no papelzinho que já fez foi ali no guichê paguei 12 euros vocês estão vendo aqui e a partir de 10 horas amanhã eu vou vir aqui pegar beleza estação Marquês de Pombal você faz seu passe no momento paga 12 euros e recebe no outro dia o cartão e amanhã vou vir aqui vocês vão vendo aí estarei aqui hoje dia 12 de janeiro 2023 beleza amanhã estarei voltando aqui nesse lugar para fazer para pegar meu passo e mostro para vocês e estamos de volta hoje sexta-feira 13 e no canal Marcos do Corte nordestino até o tutano pela Europa aqui em Portugal estou aqui próximo ao estádio do Benfica aí rapaziada vou agora pegar meu passe fiz um passe ali na estação de estação de Marquês de Pombal de estação de Marquês de Pombal deu um branco agora mas voltou ali na estação de Marquês de Pombal você faz paga 12 euros hoje dia 13 né de janeiro de 2023 e você pega seu passe cartãozinho vem com sua foto e você tira a foto deixa uma foto lá e pega quando receber o cartão então você recarrega vai na máquina e recarrega 40 euros eu fiz de 40 tem de 30 tem de 40 tem de vários beleza então já já estou mostrando para você o meu cartão novo que dá direito a um mês aí beleza rapaziada forte abraço Marcos do Corte nordestino até o tutano olha rapaziada andando pelo metro você encontra essas cabinas aqui de foto vem aqui tira a foto beleza 3x4 isso aí e ai rapaziada já estou com o meu cartão aqui navegando o cartão aqui na mão como vocês estão vendo peguei agora ali na do guichê que fica ali vou agora aqui recarregar vou aqui aperta aqui vou inserir como vocês estão vendo aqui ó inserir ele cartão recarregável outros títulos metropolitano é 40 euros Lisboa é só 30 notas vou vir aqui uma nota aqui uma nota coloca outra nota outra nota outra nota outra nota outra nota e vamos para aqui vou colocar o meu linf coloquei o meu linf esses papéis aqui eu vou tirar aqui e ai já saiu o papelzinho aqui aqui foi recarregado aqui e aqui ó só tirar o cartão e ai rapaziada e ai então se você gostou ai do vídeo comenta compartilha deixa ai seu joinha o seu like estamos agora começando a fazer os vídeos ai quem gostou do conteúdo ai como fazer seu cartão aqui de passe o passe a passe ai em Lisboa aqui em Portugal é isso ai simples fácil e sem burocracia você mesmo resolve todas as suas coisas só ser um cara desenrolado entendeu coloca Deus na frente de todas as coisas estamos aqui na benção e na graça de Deus um abraço do Marcos do Corte nordestino até o Tutano espero ter gostado do vídeo forte abraço até a próxima se Deus quiser